Lá no seu grupo fechado, você pode ousar mais, porque no grupo fechado, você não tem o perigo de ser banida da rede social. Então, lá no grupo fechado, você pode ousar, você pode colocar conteúdos mais pesados. Então, o que você vai colocar lá? Você vai colocar cortes dos seus vídeos que são vendidos. Então, você tem um vídeo lá na sua plataforma, que tem, sei lá, 5 minutos, você vai lá e vai tirar um cortezinho dele de 30 segundos, de 1 minuto no máximo, e vai, pum, colocar lá no seu grupo. Você vai pegar fotos, que não são vídeos, que não dá pra fazer cortes, e vai jogar algumas fotos dessas lá no seu grupo. Com tarja e sem tarja também. Cortes dos vídeos também, você pode colocar com tarja, mas também sem tarja. Presta bastante atenção, isso é assim, é um negócio que, de verdade, tem que ser uma virada de chave pra vocês. Vocês vivem com uma mentalidade de escassez, de uma mentalidade de coisa pequena, de coisa que não vai pra frente. Você tem que virar essa chave dentro de você. Transforma essa cabeça que você tem em uma cabeça de abundância. Você colocar um vídeo lá, no seu grupo, mostrando bastante, não vai fazer com que a pessoa não queira comprar. Pelo contrário, vai instigar aquela pessoa a querer ver mais, a querer ver o vídeo completo.